Bom, e nem tudo que você lê, comenta e compartilha na internet é verdade. E pra separar o que é fato do que é mentira, já tem empresa querendo deixar de anunciar em sites que publicam justamente essas notícias falsas. Mais do que isso, gigantes da internet já têm criado ferramentas para que as pessoas consigam identificar os boatos. Uma notícia de muita repercussão, mas só depois você descobre que não era nada daquilo. Já, já aconteceu várias vezes de eu olhar e falar, nossa, que loucura, e passar para as amigas, mas depois falarem, nossa, isso é mentira, isso não é verdade. Eu fiquei, nossa, caí nessa. A grande quantidade de informações falsas que circulam pela internet fez com que os grandes sites de buscas e redes sociais se preocupassem mais com a qualidade do material que divulgam e criaram mecanismos para filtrar boatos e verificar se a notícia é mesmo verdadeira. As informações ganharam um selo de verificação. A novidade já é aplicada em sites no Reino Unido e Estados Unidos. Algumas empresas ainda estudam tirar patrocínio de portais e sites que publicam notícias falsas. Muitas vezes, o boato vira caso de polícia. Uma dona de casa inocente acabou espancada e morta após ser confundida com uma sequestradora de crianças no Guarujá, litoral paulista. O caso aconteceu em maio de 2014. Cinco pessoas acabaram presas. Uma delas foi condenada a 30 anos de prisão. Em Salvador, uma jovem foi acusada de espalhar o vírus HIV através de seringas nas ruas. Tudo mentira. Jefferson desconfia de muita informação que recebe e sempre tenta se certificar que o conteúdo é verdadeiro antes de repassá-lo adiante. Acho que eu recebia do Detran, que os meninos estavam falando sobre as multas que aumentaram, né? As pessoas mandaram bastante. Daí eu fui pesquisar mesmo para ver se era isso. E era? Cara, não era. Algumas coisas eram, mas outras não. Boatos existem desde sempre, mas ganharam outra dimensão com a abrangência e velocidade da internet. E é muito difícil descobrir a origem. Verificar tudo o que é escrito na web é quase impossível e pode tirar uma das principais características da internet, a agilidade. E ainda pode ser encarado como censura. Essas grandes empresas de mídia ficam entre uma necessidade e uma pressão social para que elas controlem as falsidades que são veiculadas e, por outro lado, uma outra pressão social para que elas permitam a liberdade de expressão de seus usuários. Divulgar inverdades pode ser considerado crime. Está previsto na Lei de Contravenções Penais criar situações de pânico. A pena até seis meses de prisão. Nós, como usuários, também temos que ter a cultura de verificar aquela informação. A gente tem que saber o que a gente está curtindo, comentando e compartilhando. A gente tem que ter a cultura de verificar magari. Obrigado.